Música Bem vindos ao Jornal Anormal Eu sou o Josefina e vamos aqui entrevistar os bombeiros que salvaram as pessoas do incêndio Adoro os de arregão Olá, como é que vocês salvaram? Como é que foi salvar as pessoas? O que é que está a fazer? Eu sou tímida Eu adoro o puerto Posso fazer um prejuízo? Sabe, eu estava nos pedraqueles e o pormer com o glow foi o maior que a cidade de todos os tempos Olha, eu vou ser comigo porque é o Lions da guarda do programa Desculpa, eu é que sou bombeira Então, este estava a brincar com fogo quando nós chegámos lá e aquele estava a mexer no kit médico Está aqui ó, para bater daqui Música Pois, ele está a mexer no kit médico O tensioniro é o centro médico Como é que isso abre isto, aqui já me lembro Fá um bocado surdo, mas é normal O seu corpo ver é o οποidade das peças Eu sou o quinto Adormei no puerto Eu acho, sei Diariamente, sabia amigo Deixa, as tuas cara aí Mas já foi para aparecer na televisão Medes uma bug, viu? Vá mais grande Escova Que olhas chão? E eles estavam a brincar com o fogo, isto não pode, não é? Não, 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 não. E eles estavam a brincar com o fogo, isto não pode, não é?